Pergunto, se a Bíblia é o único livro, o único livro que revela a Deus, então Deus não teria se revelado aos povos que viveram fora dessa fração de 3.500 anos? Deus não teria se revelado? Ou seja, Deus não se revelou, Deus não falou nada. Deus não disse nada, deixou todo mundo na ignorância. Aí nós vamos agora achar que os judeus são os únicos privilegiados, ou melhor, são os únicos semi-privilegiados, porque só receberam a metade da Bíblia, e nós somos os super-privilegiados, porque nós temos tudo. Aí nós caímos numa perspectiva, numa visão tão egoísta, tão avarenta, como se Deus assim o fosse. E Deus é o Deus da criação. Deus não é o Deus dos judeus. Inclusive a expressão, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, inclusive hoje em dia os cristãos, às vezes, por ignorância, oram, né? Oh Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, já está errado, porque esse Deus não vai te ouvir. Porque você não tem nada a ver com Abraão, Isaac e Jacó. Aqui nós temos uma linhagem completamente terrena. Se você é um gentil, por que invoca o Deus de um povo, que não é o seu? Não há um problema? Vamos pensar isso. Tanto é que aqui em Hebreus, vamos chegar lá, nos nossos estudos, no capítulo 7, o escritor vai tratar com esse problema, dessa visão mesquinha. E eu acredito que o capítulo 7 de Hebreus, ele foi tão bem escrito, não menos inspirado, que ele é um golpe na cabeça de qualquer pessoa que se julga detentor único da verdade. Ou de qualquer religião que se julga detentora única da verdade. Ou de qualquer continente, ou povo, ou nação que se julga detentora da verdade. Imaginem vocês comigo, pensem comigo. A Bíblia relata o seguinte registro, vamos lá. Eu vou enumerar os pontos, para chegar lá no entendimento de Hebreus, capítulo 7. Mas logo vamos voltar para o nosso ponto aqui. Eu estou apenas explicando para os irmãos o que agora há pouco eu disse. Lá em Gênesis começa, né? Capítulo 1 e 2, a criação. Capítulo 3, a queda. Capítulo 4, 5 e 6. Nós temos a multiplicação da violência sobre a terra. Aí vem o capítulo 6, 7, 8 e 9. Quando Deus decide dar cabo do mundo. É o dilúvio. Perfeito? Aí continua a história. Aí sai da arca Noé, seus três filhos, suas três noras e sua mulher. Ao total, oito pessoas saem da arca. E ali agora ele sai. Só tem eles no mundo, tem ninguém mais na terra. Aquela terra grande, eles olham. Aí começa a se multiplicar. Aí faz um filho para cá, faz outro para lá. E vai se multiplicando e vai crescendo. Chega no capítulo 10 e 11 de Gênesis, já tinha um polvão, um polvarel. Já tinha um grande povo. Aí eles olharam assim e falaram, rapaz, nós somos muitos. Daqui a pouco vai um para lá, vai o outro para lá. Aí é onde vai ter a grande rebelião da torre de Babel.